Fala galera de Santa Catarina, beleza? Aqui é o Junior Kidd, presidente do CBFDV, passando aí pra mandar aquela força pra vocês agora pra Copa do Brasil de Futebol Digital X11. Um abraço aí pro meu amigo Marcão, pelo excelente trabalho, nem tão pouco tempo formou uma equipe tão forte. Espero que vocês façam uma grande competição e tamo aí, fazendo de tudo pro futebol digital crescer cada dia mais e juntos somos mais fortes. Senhores, aqui é o Chapoca, tudo bem? Um recado pra vocês, dia 9 de maio começa a nossa Copa do Brasil 11 vs 11 da CBFDV. Fique ligado nas nossas redes e acompanhe esse campeonato que será show de bola. Um abraço a todos aí, nos vemos dia 9, ok? Show! Fala galera, aqui é o Evandro Maia, capitão e volante da seleção catarinense. Conto com apoio de todos para o brasileiro X11. Vamos Santa Catarina! Fala galera, aqui é o Rude, jogador da Tim Guarai, camisa 10 aí da seleção de X11 de Santa Catarina. E eu conto com a torcida de todos vocês, porque juntos somos mais fortes. Vamos Santa Catarina! Vamos em busca do time! Fala galera, aqui é o Carlos Sari da Liga Leaf BR. Estamos junto com a Federação Catarinense no modo X11. Estamos na torcida para que esse excelente grupo traga muitas vitórias e para que traga o título pra gente. Vamos! E aí galera, aqui é o Thiago Abreu, também conhecido como Dufo. Eu tenho ajudado a Federação na organização de alguns campeonatos online. E agora eu estou na torcida para que o Estado possa fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de X11. Os DT montaram um baita time e eu tenho certeza que o Estado de Santa Catarina pode nos surpreender. Vamos juntos, galera, estamos na torcida. Valeu! Fala galerinha do PES, aqui é o Duende de Jaraguá do Sul. Eu estou junto com a Federação Catarinense nesse projeto na Copa do Brasil. Muito feliz para representar o meu Estado junto com o meu filho, Duendinho. Vamos que vamos, Santa Catarina! Fala galerinha, beleza? Aqui é o Duendinho, um dos jogadores da seleção de Santa Catarina na Copa do Brasil. Quero deslizar uma boa sorte a todos os jogadores de Santa Catarina. Vamos, SC! Fala galera, aqui é o Rob Gol da LJ PES Joinville. Estou aqui para dar apoio para o time do X11 de Santa Catarina. Bora, galera! Fala galera, aqui quem fala é o Marcos. Eu faço parte da seleção catarinense de X11 e queria desejar uma boa sorte a todos os competidores e façam um bom campeonato, que seja o primeiro de muitos. E é isso aí, vamos Santa Catarina! Oi galera, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou de Laguna. Venho aqui prestar toda a minha força para o time da federação que foi formado para jogar a primeira Copa do Brasil de X11. E além de ser um dos ADMs da federação, eu também sou jogador e venho aqui prestar toda a minha força para o time. Tenho certeza que vamos trazer esse título para Santa Catarina. Vamos, Santa Catarina! Boa tarde, meu nome é Igor de Oliveira, tenho 27 anos, sou jogador da Playboy no Brasil e estou representando o nosso estado de Santa Catarina no Copa do Brasil de 11 vs 11. Sou atacante. Juntos somos mais fortes. Fala galera, meu nome é Gabriel, sou mais conhecido como humano, sou lateral da seleção catarinense e estou muito grato de ter sido convocado para a primeira edição da Copa do Brasil de X11. Porque independente dos resultados, essa edição vai ficar para a história. E juntos somos mais fortes! Fala pessoal, aqui é o Dudu, faço parte da seleção X11 de Santa Catarina. Vamos jogar a Copa do Brasil agora, essa semana. Vamos tentar nos esforçar e obter o melhor resultado possível e com isso fazer a história do nosso estado. Juntos somos mais fortes! Olá amigos, meu nome é Edmilson, sou o Nicuririm e falo da cidade de Joinville. Sou um dos goleiros da seleção catarinense e da seleção brasileira de pés. E não tenho dúvidas de que essa competição, a Copa do Brasil X11, será um marco histórico para a seleção de Santa Catarina. Não tenho dúvidas de que será feito um excelente trabalho e chegaremos muito longe, quem sabe, com o título dessa competição. Então, avante Santa Catarina, juntos somos mais fortes! Fala aí galera, aqui é o Evandro, mais conhecido por Mágico. Estou aqui para dizer que estou acompanhando o time de Santa Catarina, que está contando com grandes nomes. Temos tudo para chegar no topo, então deixo aqui a minha torcida para vocês. Juntos somos mais fortes! Valeu? Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Marcão de Santa Catarina. Dia 9 está chegando, hein? X11. Vamos firme e forte, com humildade e respeito, mais para cima dos adversários. Porque juntos, nós somos mais fortes! Oh no! GOOOOOOOL! Foguete!